Oi Brasília, fala aí. Boa tarde, meu bem. Muito bem. Muito obrigado. E eu também converso aqui no estúdio da CBN no Rio de Janeiro com o Adriano Dias, que é pai, vivencia o problema e também é fundador do Grupo Igualdade. Adriano, obrigada por ter atendido aqui ao convite do Show da Notícia. Obrigado, Isabel. E que a gente possa contribuir com essa discussão de Porto Paulo. Eu queria começar perguntando para vocês a respeito da alienação parental. Vamos explicar melhor o que é isso, de que forma que isso acontece, como é que as pessoas podem identificar um caso de alienação parental. Eu não tenho que saber de começar a meia-noite. Pode ir, doutor Paulo. Fique à vontade, se você quiser. Fique à vontade, doutor Paulo. Ok, muito obrigado. Boa tarde, Adriano. Boa tarde. Ocorro é o seguinte, a alienação parental é uma figura que eu tenho estudada, desde 1963, com um cidador infantil chamado Richard Garner, da Universidade de Colômbia de Nova Iorque, que é a alienação parental. Nada mais é do que o efeito negativo, criação de falsas imagens na memória da criança. E essas falsas imagens, efetivamente, vai transformar a formação psicológica dessa criança. Essa criança poderá sofrer com vários falsos, entre elas, vamos dizer assim, criar uma imunidade contra o outro genitor, que faz o depressivo, uma pessoa que não só não tem medo de saber isolar, uma criança que se exora entre as outras. E se você quiser sobre isso, no trabalho da criança, uma pessoa que se exora entre as outras. E se você quiser. O que é? O que é que é? sociais, sou fundador de uma instituição chamada Concausa, que é da Baixada da Feminência, estou com direitos humanos há oito anos, uma instituição que é até o centro de referência da presidência pública na região. Essa temática, essa forma de violência que deixa de ser, ainda é um tema novo para mim, até 2012, quando de repente eu me vi diante dessa situação que eu nem sabia identificar. Eu desconhecia, por exemplo, a existência da norma da Lei nº 12.318, de 2010, que tipifica essa conduta que, geralmente, o diretor, segundo o Dr. Paulo bem colocou, tem de anular o outro, em geral, como forma de vingança. E a gente começou a perceber se a gente que já era de movimento, já participava de uma série de discussões, de várias questões diferentes, desconhecia aquela pessoa que no seu dia a dia não tem esses debates, essa informação chega. E, com o tempo, cada vez que a gente foi buscando, não só se interar sobre o assunto, mas também tentar conhecer outros pais, outros casais que vivem esse drama e tentar levar essa discussão para a sociedade, o Rebordo, da questão pessoal, e colocando uma questão de conjuntura, da distribuição e luta. A gente percebeu que em vários estados da sociedade, e aí parecemos judiciários, no legislativo, agentes públicos, inclusive a gente até propôs um projeto de lei aqui no Rio de Janeiro, mais ou menos os moldes da lei de São Paulo, que contribuam para que você primeiro tenha um entendimento do que é a ligação parental. Pelos números, pelo estatístico, 90% são as mulheres, e aí vem uma consequência, uma coisa que eu gostaria também, acho que o doutor Paulo, a questão da lei 3058, agora de 2014, a lei da guarda compartilhada, como aí uma cultura ainda da mãe, automaticamente ele aguarda no lateral do filho, essa prática estava sendo muito para as mulheres, não é uma questão de gênero não. A gente também esbarrou nesse debate. Então, a gente começou a identificar que estava passando por um processo desse, começou a conhecer outros pais que trouxeram experiências, que muito mais, até mais duras, a gente pode até depois falar em alguns casos sem citar as pessoas, mas alguns mecanismos muito, muito cruéis, em que a vítima principal acaba sendo a criança, e tem se empenhado com os que, então eles sempre se empenhados, não, e tem que dizer que, em outros dias, não, o que é o seu apoio, e aí tem que nos transportar com a indireção, tem que pode ser honesto, e pedindo-lhe, né? Tem que ter-lhe, né? E tem que ter-lhe, né. Quem, qual é, o outro lado da minha mãe, tem que ter-lhe, uma coisa que é a carreira? E ele vai-lhe, uma coisa que ele vai ter e-lhe, uma coisa que tem que ter-lhe, uma coisa que ele vai ter e-lhe, uma coisa que é, que são rica-lhe, não, não, mas o que eu São os casos da alienação parental, ou não? Não, perfeitamente. Exatamente por isso. Eu tenho um estudo de braga, que é a polícia psicóloga, que começou todo o estudo da alienação parental. Ele acusa esses estudos, mais de 40 mil militares, a respeito de dar os assuntos de psicologia infantil. E quando o saturnizador, o divórcio sem causa, aí começaram a crescer o índice de crianças afetadas pela alienação parental. O grande problema é que aquele genitor que se sente traído do divórcio, como disse o Adriano, Maria das Reis, são as mulheres que, na verdade, não discute a falência do relacionamento, não vai utilizar o filho como arma para justificar a falência. Então, por exemplo, a mulher vai aí, vai contar comigo, o primeiro passo de uma mãe quando ocorre a separação é a briga pelos alimentos. ela começa a usar os alimentos como um meio de pertenciar um escondido. Ela vai condenar que se escondam e se escondam ao pagamento máximo de alimentos possível. Então, é muito fácil você ver nos tribunais a pedido de alimentos de 5, 6, 3, 4, 5, 6 mil reais numa criança de um ano. O alimento, nada mais é do que o conforto dessa criança. E aí, o alimento acontece de uma mudança, que é 4, 5 mil reais por mês para ela também. Com relação à guarda compartilhada, também, como o Adriano recitou, em 2008, com a primeira lei da guarda compartilhada, agora em 2014, com a obrigação do compartilhamento da guarda, os genitores não entram em acordo. A pendência é que esse tipo de atitude da genitora, principalmente, com relação ao marido, em termos de alimentos, para começar a utilizar isso como arma, me traia bastante. Além do que, existem mães, eu tenho vários casos que você consegue relacionar aqui no Rio Grande, mas existem casos que a mãe e o pai se divorciaram, que ficaram com a guarda compartilhada, e um grande dia a mãe entrega para a semana e o seu filho e muda para outro estádio distante, 800 quilômetros aqui de São Paulo. E simplesmente fala, não, não, eu simplesmente achei melhor morar em outro lugar. Sem consultar o pai, sem consultar a menina, ele distanciou a criança do convívio e familiar do pai, do convívio do pai. Esse distanciamento já é uma maior só para a visão. Já está evitando que a Ayrton com uma convivência familiar anônica que entretenha o pai, entretenha anônio e os demais familiares. Porque família não é só pai, não é família, são primos, tios, avós, e valer. Inclusive, a gente tem que a participação do topal de um ouvinte aqui, o Alex, que diz o seguinte, tive esse problema em meu divórcio pela parte da família da minha ex-mulher. Tive que ir à minha sala de entrada à justiça para pararem de colocar as minhas ruas e filhas contra mim. Não partiu da minha ex-mulher e sim dos ex-cunhados. Quer dizer, outras pessoas da família também podem acabar incorrendo nessa questão da alienação parental. do que a gente tem. É uma questão que a gente tem que pegaram de avós que participam de ser, se for a minha prática da denúncia parental, tios, como você agora vê o sítio, oi, então, primos ou outros que sejam mais próximos e realmente acabam criando uma falsa imagem na cabeça das crianças. Ou seja, a avó fica falando toda hora para o neto, olha, seu pai não quer para nada, seu pai abandonou sua mãe, seu pai abandonou todo mundo e sempre dizendo daquele pai, desconstruindo a imagem daquele pai para essa criança. E isso vai criando na cabeça dessa criança uma falsa imagem do pai deram um carácter, do pai deram um pré-clamador que fica próxima do pai, nada disso, entendeu? E, Adriano, no teu caso, você trabalha com outras pessoas também, passam por esse problema? É comum você encontrar esse tipo de questão? Sim, também a gente queria destacar às vezes a prática da alienação parental ela é feita em conjunto, não necessariamente em nenhum tipo de reformação de quadrilha, não nesse sentido, mas até com uma maldade com bastante dolo na finalidade. Mas, assim, às vezes o colégio é participo disso, aquele agente público ali das polícias que sofre, que acaba uma denúncia sem avaliar com calma qual o ônibus daquela denúncia também acaba contribuindo para isso, o ciclo de amizade contribui para isso, porque às vezes fica só um lado. Agora, com algumas experiências que a gente queria destacar, primeiro ponto, é assim, existe também nessa parental uma constância da união, quando isso também não é um demérito das mulheres. Quando a gente começou a discutir isso, ou por conta de a gente ter participação em vários movimentos sociais diferentes, inclusive em movimentos de mulheres, que demoraram tanto tempo para ter alguns direitos muito básicos e respeitados, e construídos os direitos, de cara eu esbarrei com as pessoas, não, você está dizendo que isso é uma mulher, está fenórdia. Existe isso, até a sede social, a Fernanda, que está por na Pucal, do Filiotor, falou da construção histórica da mulher na maternidade, como um dos casos maiores da parte das mulheres alienarem, porque assim, o cara não é que uma posição só para a gente conseguir nivelar essa discussão em relação a gênero, que é uma proporcional que a gente sempre tem. Todas as que eu falo que 90% das mulheres alienarem, eu falo, opa, peraí, é preocupante, por exemplo, grupos que falam que um avanço tão importante que uma lei para a da Penha é um dos bons dados com a noção parental. E lá é, inclusive eu, eu sofro denúncia, apesar de todo o meu histórico do movimento social e de direitos humanos, com a pessoa que ameaçou a minha ex-esposa. Ela lá, registrou a delegacia e ainda sabe que oito vezes ela foi lá e oito vezes foi acatado. E a gente tem relações maravilhosas com as polícias na Baixada Feminense, maravilhosas no sentido irônico, porque na Baixada nunca é fácil as nossas polícias, mas muito espiritosas. E com os delegados, com o juiz e com os defensores públicos, com os dois embargadores que eu conversei, como eu falei que eu era um autor de ameaça, a mulher, só ninguém acreditou. Quer dizer, quer dizer, isso pode ser neviando utilizar os instrumentos jurídicos, os instrumentos públicos, e aí o Estado passa a participar desse processo de internação parental. Agora, só para citar alguns casos, eu estou assim, super rápido, mas, como eu falo, a juiz não se for lá todos, tem alguns casos muito mais dolorosos. Tem um caso de um colega em que, como a mãe dos seus dois filhos, ela recebe uma pensão, as pensões militares, ela simplesmente mudou de estado. Quando ele consegue descobrir, se movimentar juridicamente para acessar os filhos de novo, ela muda de estado novamente para a mãe, porque ela tem como se manter essa pensão que ela recebe. Então, assim, esse pai está há três, quase quatro anos sem ver os filhos de uma situação que existe agora. E o estrago que isso faz é claro que isso a gente tem esse debate muito, quando a gente criou o Grupo Igualdade, a gente vai tentar tirar esse foco da questão do pai como vítima. Sim, boa parte dos homens são vítimas na relação parental, mas a questão de gênero está muito preguinada dentro desse processo. De mais, eu tenho casos que a gente, inclusive, o primeiro, as instituições foram nessa, de uma mãe simplesmente pegar e vai começar com uma ação de um risco, alegando, que o pai é muito boa a criança. Sim, sim. A verdade, o pai não tem nada, o pai, ele tem muito carinho com a criança, não é disso, mas eu era de homem, um ambiente todo especial, da verdade, o pai é adulto e criança, mas é uma forma de que isso fosse realmente uma forma de afastar o pai dessa criança. E depois foi apurado no processo, mas isso morreu. Não sei, mas é um ponto que se chega para poder internalizar o outro cônjuge. nesse caso, a mulher também pode responder por denunciação canoniosa, né? Também comete um crime a pessoa que faz esses tipos de situação. É, mas acaba sendo até benevolente, judiciário, muitas vezes acaba sendo benevolente, falta a parte, porque eu acho uma situação um pouco mais rígida, mas, em função disso, esse não é o único caso, que eu participo de vários grupos de pais alienários, tanto pai, mãe, quanto avós alienários também, tá? E, eu quero dizer colocar na história que você começa a analisar, e aí, eu já sei que ele vai falar assim, olha, se 20% de tudo isso foi verdade, não estamos perdendo nossas crianças. a gente tem um caso aqui, por exemplo, só para citar, ele mostrou lá uma discussão de porta na porta da casa da mãe, ele foi pegar a criança, dali, ela puxou uma discussão, e ao sair o carro, ela tentou, ele dizia, quando ele fechou a porta, ela chutou a porta, a intenção era fechar a porta, era chutar o carro, né? Como ele, creio eu, que o futeio é aberto de novo, ela chutou a porta, quebrou o pé. Quando ele chegou em casa, chega uma viatura atrás dele, com uma mulher dentro, dizendo que, ela afirmou que ele quebrou o pé dela, todo mundo para a delegacia, e aí você imagina com a criança junto, com a criança assistindo isso tudo. E aí a gente tem casos, por exemplo, de denúncias de abuso sexual, e aí o doutor, pode dizer melhor assim, isso se arrasta, às vezes, por anos, até se apurar, né? O dano, o estrago está feito, está feito, está feito na vida da criança, na vida desse pai, às vezes a mãe faz questão que isso vá para a sociedade, que isso vaze, aí abre a dúvida sobre a conduta daquela pessoa enquanto pai, enquanto ser humano, né? Então o estrago, ele é feito. Um colega nosso, por exemplo, quando eu o conheci, ele andava com uma mochila, com vários documentos, com laudos, com decisões, das várias denúncias de ameaça, várias denúncias de abuso, que é, vários, no caso, perdão, só tinha uma denúncia de abuso, mas que ele vinha sofrendo, porque elas aconteceram coisa com ele, e está com os documentos nas costas para provar isso. E ele falou, ele relatou, com a maneira que ele foi na, 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 se fosse culpado, de todas as insinuações, não foi um técnico que o atendeu, foi um policial, segundo ele, falando, a gente tem uma experiência no meu juiz por conta do trabalho direcionoso com causa da Baixada Fluminense. Um cascudão da polícia que atendeu ele com uma certa turbulência, só não bateu, porque já, talvez, não seja mais muito prático nas distritais fazer isso, não que ele não exista, né, mas, é, para extrair dele o que aconteceu de fato, mas, assim, quase colocou ele na parede dizendo que ele tinha abusado da filha dele. Começou o papo, você diz, não, você dá banho na sua filha, né, eu falei, cara, eu dou banho na minha filha desde bebê, é por isso que eu abuso a minha filha, vocês sabem que eu vou dar banho na minha filha e que eu abuso? Então, existe esses mecanismos, mas aí vão, né, eu queria destacar, a denunção parental, Isabelle, das menores nuances às questões mais graves, a gente está falando aqui já da questão extremada. E a gente lá, na discussão dos movimentos dos direitos humanos, a gente fala que, principalmente lá na nossa, na região que a gente é público do Rio de Janeiro, na feria do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, que as grandes violências vêm das pequenas violações, né, de cada vez que você vai permitindo as pequenas violências, violências simbólicas, vão acontecendo, vão sendo recorrentes, você acaba chegando a extremos, como o caso que a gente trata aqui, o que tratamos agora há pouco mais de 15 dias, a questão está sendo abaixada, mas assim, isso vem de uma cultura de violência dada. O que a gente quer tentar fazer enquanto pai, enquanto a pessoa que participou de movimentos, né, esclarecer o máximo possível para quando a pessoa começar com uma prática de alienação, mornava isso, ou peraí, olha só, isso aqui... E antes desse assunto, o Valdir Viana mandou aqui uma mensagem para a gente pelo site da CBN, através do link 5.1 agora, e a pergunta o seguinte, quais sinais uma criança pode revelar se está sendo vítima de alienação parental, porque isso, de certa forma, acaba se refletindo na escola, se refletindo em grupos que as crianças participem. Doutor Paulo, o que sinais que essas crianças podem dar para as pessoas que de repente algo não está indo bem, pode, enfim, requerer uma interferência ou até mesmo mostrar que algo não está indo bem nesse sentido? Então, a verdade é que sempre nós sei mais, isso é mais abordado por psicólogo, especializado, não há, mas quando nós temos experiência, podemos aqui dar um pitacozinho nisso aí. Vamos lá, vamos ver o seguinte, a criança que já sofre com alienação parental, vão separar muito bem o que é alienação parental e o que é síndrome da alienação parental. A alienação parental é o ato do diretor ou de alguém que faça criar falsas imagens sobre a cabeça dessa criança. Síndrome da alienação parental já se instalou uma doença psicológica nessa criança. então, nós temos o objetivo que seria a alienação, onde nós devemos agir para que não ocorra a criação realmente da síndrome, não é se transformar na síndrome. A criança que já com a síndrome da alienação parental, ela tem uma falta de humanidade, tem aqui no fenômeno do pensador independente, é uma criança que se afasta, fica quietinha no seu canto, porque como se o mundo não existisse para ela, só o mundo dela. Ou pode se transformar em uma criança cruel, uma criança agressiva, e aí ela começa um monte de desculpas sobre as suas crueldades, sobre outras coisas, entendeu? Ela começa a ser uma criança que começa a fazer cenações, que era uma incomodância, cenações, e ela vai criando outro mundo, outras coisas, entendeu? Então, esse tipo de atitude, quando você sente esse tipo de atitude com essa criança, uma criança desperta na escola, ela não tem atenção, é uma criança que era muito oficiosa e afim, depois, quando o Pedro começa a perder essa atenção, ela começa a viver em um outro mundo, se preocupe, vai buscar, porque alguma coisa está errada para essa criança. E, provavelmente, ela já está sendo envolvida, a síndrome, a deneração parental, né? E o tratamento da síndrome, a deneração parental para uma criança, aí se torna muito mais complexo do que a parte preventiva que eu e a Adriana estamos discutindo. Vamos tentar detectar, vamos tentar agir, vamos tentar ir para cima, vamos fazer o indiciário e ser rápido, vamos lá, vai ir a construir, vai para o doutor, tomar providência, a deneração sofrer, a deneração parental, vamos fazer uma análise, vamos fazer um alvo psicológico, vamos transformar, fazer a inversão de guarda, vamos transformar a guarda em guarda compartilhada, vamos aumentar a convidência com o nosso diretor, vamos tentar, vamos tornar de meios que é manter a saúde psicológica da criança. Isso não ocorrendo, sem dúvida nenhuma, a síndrome de alvo a você. E com a síndrome de alienação parental instalada na criança, aí a convidação da criança vai continuar com o nível ser muito maior na situação dessa criança. doutor Paulo, a gente, perdão, doutor Paulo, a gente, por exemplo, meu filho, ele tem quatro anos e meio e a gente começou a identificar essa prática a partir de um ano e meio dele. Quando eu conheci alguns grupos de pais que já sofriam dessa questão há muito mais tempo que eu, a gente se reuniu num local, num bar que é no centro, nas Cinergios, no centro de janeiro, e eu saí muito mal dessa reunião porque a grande maioria nem o dano já estava dado. Tinha pais ali que falaram assim, olha, o meu caso já era, não tenho, não tive convívio com minha filha, minha filha me encara com um caixa eletrônico que vai lá e passa o cartão. Os movimentos agora que eu fiz da gente rediscutir lá a casa que eu deixei a mãe dela morando e tal, foi tomada, foi, ela tomou uma parte da mãe que eu passei tomando a casa da mãe, mas é uma coisa que a gente não tinha nem acordado em relação a isso, a gente foi deixando a mãe morar lá e tem casos assim que relatados que é muito triste, a criança, no caso adolescente, já jovem, ele anula completamente os vínculos e passa a reproduzir aquele vínculo que a mãe, no caso, que os pais estavam ali, colocou, que é assim, aquela coisa meio do caixa eletrônico, como ele falou, isso é do caixa eletrônico, e todos ali sofreram algum tipo de denúncia que tem o judiciário como esse, como instrumento. e só para a gente concluir, que a gente está no intervalo agora, uma coisa que eu acho que tem que ficar bem clara, porque o que a gente tem que se empenhar, é pegar esses instrumentos jurídicos, e aí agora, no dia 29, tem um ato referente a isso, para que o judiciário, que acaba sendo, quem era para mediar mais, às vezes atrapalha, mais o que ajuda, se eu posso confirmar ou não, que se reaja com mais velocidade nesse processo, que não dá para uma criança que sofre para 4 anos de idade, ficar 3, 4, daqui a pouco tem 8, e aí já está dado, o estrago já está dado, para desfazer isso, vai ser muito difícil. Tá certo, então, o senhor da notícia faz um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, participa aí da nossa programação, se você está gostando do papo, se identificou aqui para as questões apresentadas, envia e-mail para isabele.angel ou para cbr.com.br ou ainda através do link que faz com o âncora no site da SEMP. Estamos conversando com o advogado Paulo Arquiama, que é especialista em direito de família, e também com Adriano Dias, pai, que vivencia a questão da alienação parental, ele que também é fundador do grupo Igualdade. A gente tem aqui a participação dos nossos ouvintes através do link que faz com o âncora, também envia e-mails para isabele.angel arroba cbrn.com.br Eu digo aqui, o Pedro Santos enviou uma mensagem de se a pessoa estiver falando mesmo a verdade sobre o outro cônjuge e se ele for realmente coisa ruim mesmo, seria incorreta a alienação parental? Pergunta aqui o Pedro Santos. Doutor Paulo, e aí, nesse caso? Bom, como eu disse, eu tenho esse período tudo que se dá para se comprovar evidentemente. Então, uma mãe que está agredindo o pai, o senhor digo que o pai é coisa ruim, é assim como desembossomente. A verdade é verá um estudo psicológico, e se o psicológico vai detectar realmente se aquilo que foi dito hoje é verdade ou não. Infelizmente, como o próprio Adriano fala, nosso judiciário não procurenta em relação a isso, mas cada nova que eu faço, eu tenho o judiciário de várias palestras com o que eu trago com a gente, a relação paletal com os colegas, que eu não uso aquela linguagem de que eu tenho entre os colegas, porque eu acho que essa linguagem de que só cabe realmente numa peça judicial, numa conversa que eu posso ouvir, então eu tenho o seguinte a meus colegas. A primeira coisa que nós vamos saber, até onde nós vamos enfrentar esse processo como uma guia realmente, ou como mediadores para buscarmos solução para que as crianças não sofram, porque o Adriano como eu estou assistindo já vários casos como eu estou citando aqui, os advogados entram numa discussão de intenção, de visitas, ou de guarda, ou qualquer coisa que se relasse a minha criança, como se fosse uma execução de prazer judicial, se não é tudo ou nada, eu quero receber tudo, eu quero tudo, eu quero dizer, isso que eu falo a pedófina, na verdade, nada que já aconteceu entre eles, e só que nesse seu lixo que está sofrendo nesse mês com as crianças, é nisso que nós devemos levar o judiciário, é nisso que nós devemos mostrar hoje em dia, e desse lugar do paradigma de como era antigamente a discussão de guarda, como antigamente a discussão de visita, como antigamente a discussão de animais, para os dias de hoje. Hoje nós temos pais, homens, e para que eles, para poderem dividir também, com relação à educação da criança, educação da criança, que são os dois, que são o pai, que são a mãe, todos os presentes, tá? Seguramente falo, 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 mas no ato do trabalho, falo que a vida não continua, a vida continua para todos, tá? O pai pode buscar mãos da companheira, muitos companheiros, mas nunca podem negar aquele fim, que o fútil, que nós estamos vendo, aliás, com relação ao tratamento que foi dado, aí eu, ele não cabe judiciar, concorda, que o fútil, que o fútil não se separou, ele se separou, e aí, então, se estão julgando, né, com separação, pode, até que a morte não se separou, esqueceram o fútil, também, o fútil cabalhão. Doutor Paulo, o que eu estava dizendo, para muitos, aí, nós estamos aqui, o fútil cabalhão, os filhos, numa situação terrível, com relação ao tratamento que foi dado, aí, ele não cabe judiciar, concorda, aqui, deixando que eu vou. É, Doutor Paulo, assim, a gente até discutiu isso com o ex-presidente, aqui do Rio, há pouco tempo, porque ainda tem uns dois anos, às vezes, muitas vezes, o advogado, ele acaba atrapalhando muito mais, do que ajudando, ao invés de mediar. Tem uma participação, né, de um ouvinte falando sobre isso, será que você admonerce uma força nesses pedidos de instruções, essas denúncias que acontecem aí, vocês podem ver. É, vamos generalizar, né, mas vamos ver também, criar um estigma que a gente já divulgar. não a respeito só do Doutor Paulo, não, porque não é, porque não é isso, mas a gente, em caso, lá, da orientação mesmo para a força de denúncia, a gente tem caso, e aí, Doutor, eu acho que as comissões géticas, atualmente, nas universidades selecionais, eu acho que o Conselho Federal tem que ter um olhar também específico sobre os colegas que tem uma postura desse tipo, porque ele está desconsiderando, eu tenho que falar o seguinte, parece que ele está tratando, não como guarda, como febre positária, parece um objeto, parece um bem, né, e que no final você celebra, aguarda, e a pensão como se fosse, tivesse uma disputa de um mero bem, e não é isso, ainda mais hoje, como o outro Paulo falou, hoje, a guarda lateral, ela é penosa para a mulher, a gente quer também voltar com a discussão de gênero, não, não quero botar isso com o foco central, mas é que se entenda isso também, porque tem vida profissional, tem vida social, tem vida acadêmica, e é criança, ele tem que dividir, eu sei o que é, quando ele sou dessa leva de paz, não tão novos, né, mas a leva de paz que eu sempre gostei de cuidar, de trocar a fralda, de estar junto, e conheci, sei lá, centenas de outros, né, que tem isso não como um demérito, isso como, isso quase um prazer, olha, eu estou ali com o meu filho, com aquela criatura que eu ando tanto, e eu estou fazendo isso porque isso, para mim, é bom, né, até mesmo na hora do show, isso é bom, então tem, e essa coisa também, se o cara ou a mulher não foi um bom parceiro, um bom cônjuge, né, nem sempre eles são necessários, nem sempre também são casamentos, não quer dizer que ele não pode ser um bom pai, uma boa mãe, realmente, é, a gente tem que desconstruir, por mais que, e muitas vezes, essa situação, a gente esbarrou, eu acho assim, por um lado, graças a Deus, porque a minha experiência de vida, acabou que eu não caísse nesse, algumas situações de alguns pais, que a gente teve que contribuir, que radicalizam o posicionamento, sabe, radicalizam em todo sentido, radicalizam com o judiciário, com a outra parte, com a criança, eles, eles sim, desenvolvem já uma síndrome, já os atinge dessa maneira, né, e até com, não vou repetir aqui, prefiro não repetir, mas com falas, às vezes, que chegam ao extremo do preconceito, sabe, com o outro, né, do senso, das frases de gênero, assim, extremo do preconceito, eu acho assim, a gente tem que descarrega a todos, como o doutor falou, a gente, primeiro processo, é o processo de educação, é o processo de promoção, a gente lá, doa, muito, que são a promoção dos direitos, mas não basta o abuso de dano, não basta a defesa dos direitos, a gente tem que trabalhar também na promoção para diminuir o caso dos danos. A gente tem aqui a participação do ouvinte Rafael, ele é de Brusque, Santa Catarina, e ele disse, nunca imaginei que era um assunto interessante, que interessasse, né, tanto aos homens, ser transmitido assim, ao vivo, o homem é sempre considerado um vilão, tem muito isso também, né, o homem acaba sendo considerado um vilão, que muitas políticas, enfim, voltadas para a questão da mulher, quando se fala de paternidade e maternidade, os homens são um pouco vítimas do preconceito, do preconceito de não ser bom pai? Os homens são vítimas do preconceito, porque o cara, assim, num senso comum, vamos dizer, um senso comum, trabalha, eu acho que os homens trabalham muito melhor com a separação do que as mulheres, eles foram construídos, foram educados nesse sentido, primeiro coisa é que o cara sai, a criança já fica, né, e no primeiro fim de semana ele vai para a balada, não foi o meu caso, né, toquei a vida profissional, não foi, não que o cara não deve para a balada, pelo contrário, deve, assim, procurar reconstruir sua vida, mas, em geral, fica, a mulher, ela já é penalizada, uma coisa deu errada, ela não foi uma boa companheira, já se constrói uma série de preconceitos de ambos os lados, que, eu estou afirmando, no final das contas, ninguém discute o que é criança, mesmo sendo um bebê, quem seria melhor para ela, já começa a se tacar pedra, quem foi que errou no processo, quem é, como é que vai ser o mecanismo, agora, o que é mais cruel, e aí que a gente fala, o cruel é utilizar a criança como esse instrumento de provocar dor ao outro, eu prefiro conceptar o caso, mas, falei isso hoje, mas, em uma outra entrevista, tem o caso de uma criança que, fica, ela está em guarda lateral, vê o pai de 15, 15 dias, e que, várias vezes à noite, ele fala, para dormir, isso está sendo recorrente, ele dorme em uma, duas, três da manhã, é mais um filme, mais um sei o que, não queria só um filme, ele continuasse vendo filme, foi, aí, ele fala, mas, não, porque se eu dormir, eu não faço nada, eu perco o tempo, então, se você percebe que ele já, por mais que ele desde a idade, ainda é ser muito novo, ele já começa a perceber que tem algo errado nessa divisão de tempo, naquele convívio que ele é outro ser, que o casou pai, que ele ama tanto quanto ao mãe dele, né, e esse, essas nuances, esses detalhes, é que às vezes passam despercebidos, como, no caso, se você está falando rapidamente, agora, esses dois filiados que ocorreram, a mãe impôs que o levasse na segunda-feira, por mais que houvesse um feriado, aí, no São Paulo não foi não, doutor, que na feira que no Rio foi feriado, né, aí, havia dois filiados aqui no Rio de Janeiro, impôs que o levasse na segunda-feira, que haveria aula, tal, que foi levado na segunda-feira, no colégio não havia aula, quer dizer, uma mera maldade, uma mera crueldade, e aí, quando a criança chega, ela chega com essa mensagem, ela chega com esse torpedo de que vai ter que entregar, porque eu tenho a guarda, eu faço a contexto, e aí a importância agora, desse movimento também, além da criação da lei, da guarda compartilhada, né, é que ela seja, não só acatada pelo judiciário, mas que ela vire uma cultura também, na sociedade, e construir cultura, eu acho assim, a lei da união aparental, aí vem o princípio educativo da mão, eu acho que era para você dizer assim, existe uma coisa que está tipificada, a lei da guarda compartilhada, de fato, eu acho que é a lei de prevenção, realmente, a essa violência, vocês concordam comigo? Sim, tudo bem, a justificativa da lei, um dos pontos que existem, que é feito à violência, é exatamente isso, pode ser, em prática, a prática da revelação parental, agora eu vou fazer, concordo, plenamente, ao doutor, o assunto dos advogados, eu concordo plenamente com você, doutor, foi a minha, então, doutor, foi só uma posição, a gente esbarra em várias situações, aí, que são bravas, os colegas, tem posturas, nas situações que eu faço, são 90%, no dia a dia, você vê que a outra parte, ou na outra parte, está discutido, como se fosse algo de uma partida de 20, como um divórcio, então, eu partia do bem, a criação, a criação vem com um, de 20 anos, a criação vem com uma partida de desconstrução, do processo, que não leva a nada, diretamente, ao caso, que a mãe trouxe um tipo de guarda, lateral, e também, com atenção de rendiça, os pais vão casados, não vinha juntos, tá, eu sou, eu, 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 eu morri, e aí, eu comecei a ligar para a advogada, a história da parte, da gente, e agora, com relação à atenção, que ela está ficando um pouco grande, um pouco grande, valor e tal, porque eu, vou tentar reduzir para o menos 50%, fazer um acordo aqui, e também, tentar deixar um acordo, com relação a uma guarda compartilhada, eu acho que, hoje, é a tendência do todo mundo, que a criança vai ser muito melhor, já que os pais nunca vivem juntos, então, é melhor assim, até porque, essa criança já vai, convivendo, sabendo que o papai mora numa casa, e a mamãe mora em outra casa, de senhor, a minha houses, e eu não vou fazer uma coisa super funcional, tão protestante, toda a gente tem que gravar aqui, as pessoas, cudis developed, se me lembrar, quando as pessoas, não há nada, a minha advogada, a minhaTS padro, Se fosse um valor peculinário, eu te dou um telefone, mas você me libera do outro lado também, eu caio de defesa, não, essas coisas tem que mudar. Os pais de mim, nós não temos nada, os editores funcionais da área. A gente tem aqui a participação de vários ouvintes, estamos recebendo aqui muitas mensagens, a maioria de homens, mas a gente recebeu aqui duas mensagens de mulheres chamando bastante atenção. A Regina Mogi diz o seguinte, eu fiz isso, usei meu filho para tentar fazer meu marido voltar para casa, quando não consegui, tentei fazer meu filho ficar contra o pai, hoje só eu vi a besteira que fiz, hoje eu vejo a besteira que fiz e me arrependo. Esse aqui é o depoimento da Regina Mogi, que percebeu aí que estava praticando alienação parental. A gente tem também a participação da Cátia Mazzei, que diz o seguinte, nos anos 80 começou uma onda de produção independente de bebês. A caso de alienação parental como produção independente, é a dúvida que ela tem aqui. E tem também o Léo Novaes, ele quer optar aí sobre a questão culpinar, não é verdade? Sobre o colégio do filho, ele diz que paga as despesas, diz que saiu de casa, a casa era dele, ele saiu de casa e deixou a casa para a mulher com o filho, paga o plano de saúde, no entanto, a mulher não deixa de opinar sobre o colégio que a criança vai frequentar. Temos aqui essas participações aí, se você quer fazer considerações a respeito disso? Olha, essa produção independente é complicado, assim, eu acho que... a reforma extremamente íntima de cada um. Se há uma prática, quando a pessoa pactua, que vai ter um filho de outra pessoa e não vai acompanhar esse processo, bem, aos olhos da lei, ele tem responsabilidade. A pessoa, o pai, no caso, tem responsabilidade. Não pode se falar em relação parental, lógico, não cabe, não é, doutor? Não, não é, doutor? Não, não verdade. É, sim. Isso ocorreu, na novita estava ficando em uma tradição independente, só que o pai assumiu imediatamente que o donato, que eu devo ter com NDA, que eu assumi imediatamente começou a colaborar com o pai, começou a visitar, fazer tudo o que precisava, assistir o filho. Como se realmente tivesse sido casado, mas a mãe não aceitou a situação. A mãe, sei lá, você estava aqui de pai também, havia um filho ou algo assim. Então, aí que começou-se essa discussão toda. Então, se é diferente, existe a generação mental também. No caso, você pode levar também uma abandona. Caímos com o fato de uma organização de abandono afetivo. A gente vê também casos aí, no caso dessa coisa da produção independente, vamos dizer assim. Eu acho que nem um caso desse aspecto que o Dr. Paulo colocou agora. A respeito de produção em vidro, em laboratório... Não, eu estou falando da forma da produção, estou falando da relação com a criança. A causa de abandono afetivo, principalmente por parte dos pais homens. Tem um filho com um casamento ou de uma relação passageira e tal... Também não precisa ser exatamente a produção de pai biológico, mas biológico. Pode ser uma adoção também, se eu fiz uma adoção, o casamento não deu certo, e o casal quer dividir essa guarda e haver algum tipo de pecílio curado nas partes ou não. Sim, Pedro, mas vamos parar. A questão é quando há entendimento, a gente está voltando a falar da questão de organização calatórica, não é primeiro de todos os lados. No momento, a gente está se colocando essa questão do abandono afetivo. Existe, eu já presenciei uns casos na vida da pessoa que pouco se importa com aquele filho. Às vezes, eu tenho que cobrar a ele que ele visite, que ele dê algum tipo de atenção, mesmo sendo fruto de um casamento, de uma união estável no casamento. E a causa de abandono afetivo mesmo, enfim... A professora tinha uma posição independente. Eu tinha uma posição independente, mas ficou acordado... A pessoa não cria esse... Qualquer tipo de vínculo é uma abandono afetivo. A gente tem vários casos que a gente não viu, conheceu... Não tão conhece de povo, porque o que a gente conhece mais são os pais que estão lá na luta para que tenha realmente esse convívio com o filho. Mas, em várias situações, os pais existem. E aí sim ocorre o abandono afetivo da criança. Aqui está dizendo que o domingo diz o seguinte... O abandono de um filho pelo pai biológico de forma espontânea é o caso de alienação parental? Então, não. É um caso de abandono afetivo. E na questão aqui do Léo Lovais? Ele disse que quer opinar sobre o colégio, mas não consegue, porque a mãe diz que ela quer ir buscar, enfim... Nesse caso, a gente faz o quê, doutor Falco? Nesse caso, em verdade, o que eu digo agora é o seguinte, é monoconital, ou seja, o que eu quero falar hoje, pelo próprio Herda, pelo próprio Pódio Civil, por vários outros, por outros, apontar e ter o direito de opinar sobre a educação dos filhos, como o pai tem o direito de fiscalizar a aplicação do dinheiro e dos alimentos que me pagam. Ele simplesmente faz com alguma ação que está tirada e querendo uma disposição que me dá para isso. Ele vai ter sucesso. Sem dúvida nenhuma, ele vai ter sucesso. Porque alguns advogados começaram um tempo atrás os levaram, para os seus filhos, porque a pessoa é imbuesa. E a pessoa é imbuesa, ela vai ter sucesso. E a pessoa é imbuesa, ela vai ter sucesso. E a pessoa é imbuesa? Eu te sinto mais da questão, e o nosso nome é o que eu quero dizer, eu quero dizer como vou dizer, eu quero dizer que ele vou fazer. Eu quero dizer, no seu nome é o meu nome, pois eu quero dizer que ele vai ser uma equipe. curso de natação, ele vai na escola de balé, etc, essas coisas. Eu entendo direito de saber aonde eu estou sendo aplicado e como eu estou sendo aplicado, se a escola que é primeiro se vai frequentar, que é uma boa escola. O pai tem direito de ir à escola mesmo com a guarda unilateral e pedir informações sobre o filho, e como de estar em escola, o pai tem tudo, como se na hora da joga fosse. Se eu der a qualquer empreendimento, o judiciário obrigatoriamente tem a guarda unida a esse pai. Doutor Paulo, sim, mas a gente aqui, a gente muitas vezes está na posição das escolas, das outras gêneras agentes públicos que acabam sendo participantes desse processo de amenação, querendo ou não. Há pouco tempo, aqui, um parlamentar do Rio, um deputado estadual da Ciciliano, ele entrou num projeto de lei, por ter um mês de pouco mais de um mês, que manda esse ano entre o projeto de lei 222-2015, que cria uma campanha permanente de orientação à direção parental para os agentes do Estado. É bastante parecido com a lei de São Paulo, só que aqui foi ampliada para os setores, por exemplo, de segurança pública, de saúde. Essa lei foi apresentada agora há pouco tempo aqui na Assembleia Legislativa, e até com várias experiências que a gente veio a ter nessa vivência. Porque, às vezes, aquela pessoa do colégio lá, quando não quer entregar, fala assim, ué, mas a guarda da mãe, eu que tenho que entregar o boletim dele, e, às vezes, uma questão meio de maldade, no sentido da palavra, né? É uma questão de conhecimento, né? Só que isso, como é um agente público, isso cria uma responsabilidade também do Estado ou do município nesse processo. É recorrente, então, essa responsabilidade, no meu entendimento, essa responsabilidade sempre liga, né? Então, reafirmando, a gente precisa avançar muito nesse processo de educação sobre a questão, sobre o tema, que apesar de já ter várias, umas décadas de discussões, ele é muito recente, e é histórico, se você pegar na história da humanidade, quantos indivíduos, né? A pessoa sabe que sempre cita o João Pedro, que não foi alienado e tal, você tem isso histórico na sociedade. Agora, o nome, identificar o que é aquela prática, as consequências dela, essa discussão é muito recente. E afirmando, a gente tem encontrado pessoas que a gente tem profundo respeito, que são intelectuais e tal, ah, mas, poxa, o meu primo sofre isso, eu não sabia que tinha esse nome, eu não sabia que tinha lei, né? Então, isso é um tema ainda consideravelmente novo na nossa sociedade. Gente, está terminando... ... 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